Oh, amante da minha alma, deixarei em teu peito estar. Quando o vento rouba a calma, quando dá a mirada do mar. Guarda-me, oh bom Salvador, teu tempo irá passar. Guia-me em teu eterno amor, para o eterno e doce lar. Só em ti eu tenho abrigo, aos teus pés e ao meu ser. Não me deixe ser comigo, teu conforto quero ter. Só confio em ti, Senhor, meu auxílio de te ver. Tu dissipa o temor e teu braço me sustenta. Tô em seras quanto ao beijo, e mais quinto muito mais. Traz a ver o teu ansejo, vida eterna vem montar. Justo és santo, és tu, Jesus. Sua maldade habita em mim. Quando o mal meu ser produtor, você me abenço em fim.